Oi gente, tudo bem? Deixa eu avisar mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e a gente vai reagir a Shootstar da XG. O Arle falou que essa música da XG é muito diferente das outras duas, que eu iria me surpreender. Eu acho que foi essa já, ou é a próxima, que eu não lembro o nome agora, mas ele falou que elas meio que mudaram e eu iria me surpreender, foi isso que ele falou basicamente. Então eu estou esperando algo muito diferente das outras duas músicas da XG. Caso você não tenha visto, eu já reagi os dois primeiros clipes delas, eu tenho quatro momentos de reagir os dois primeiros e esse é o terceiro, é o que eu vou reagir hoje. Muito obrigado a todo mundo mandando recomendações, continuei mandando e eu vou continuar reagindo. E é isso. Caso você não assiste no canal, se inscreva, ajuda bastante. Tenho lançado aí 16 vídeos por semana, óbvio que tem muita clipe aí de música geek, que é uma coisa que eu tenho reagido bastante, que é uma coisa nova pra mim, mas eu estou lançando também todo dia alguma coisa de K-pop ou alguma outra coisa que me interesse, pelo menos. Caso você não assiste no canal, se inscreva, deixe o seu like, ajuda bastante. Me segue lá no Instagram, eu sempre posto nos stories quando sai clipe novo. E na descrição do vídeo tem o link do meu Apoia-se, do meu Linktree e da minha Twitch também, caso você tenha um prime, ele chama o seu like, me ajuda bastante. E o Apoia-se, e também, tem o Linktree caso você queira me mandar algum donate, mandar alguma coisa diretamente, também ajuda bastante, porque nenhum vídeo desse de K-pop é monetizável. Não existe. Assim, o vídeo está sendo subido ainda ali, ele já, tipo, dá um copyright automático no vídeo. Eu posso postar o vídeo, mas eu não monetizo esse vídeo, eu não ganho dinheiro nenhum com esse vídeo, que é o resto do K-pop. Nenhum deles. Então, se você quiser deixar um sub lá no Twitch, ajuda muito. Se você quiser entrar no meu Linktree ali, tem um link para donate, ajuda muito. E se você quiser entrar no meu Apoia-se também, é bem barato, ajuda muito. Tá bom? Muito obrigado. E vamos assistir o vídeo. Vigilete no helicóptero. Vigilete no helicóptero. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanto dinheiro para fazer esse clipe? Meu Deus do céu. Vamos lá. 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 Vamos lá.